Na noite passada, um turbilhão de emoções sacudiu a Fazenda 16 na expectativa pela oitava eliminação da temporada. E no final, o público decidiu e mais uma participante teve que cruzar a porteira e deixar a competição, que ficou ainda mais acirrada. Então, bora conferir tudo o que rolou. Um clima de incômodo pairava no ar. Mas vocês estão entendendo que coisa feia que o Gisele está fazendo? A Flora era amiga dela, pô. Ela está simplesmente, sabe, fazendo todo mundo se virar contra a Flora. A Flora fez muitas escolhas, mas... Que facada nas costas. E aquela facada que sangra. Eu estou muito triste. O seu plano agora é ir lá e voltar e ficar no programa. Depois você vai ter dois aliados, se você quiser. O Fernando falou, faça isso, 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 que vai você, a Vanessa e a Gisele. Ela fez ao contrário. Você acha que eu estou como? Eu não consigo ficar coração em paz em relação a essa movimentação que a Gisele não fez. Sabe? A esse carinho que ela não me deu hoje. Falou, cara, estou contigo, vamos embora, estou aqui. Ela não olhou na minha cara hoje. Ela só olhou na minha cara quando eu fui falar com ela. Claro, ela quer que tu saia como traíra? Sim. Para ela ficar no jogo. Para aliviar o coração, um pedido de desculpas. Não que eu queira sair, mas eu não aguento mais tanta mentira. É o comportamento, né? Eu não aguento mais esse comportamento. E assim, pode ser minha última noite aqui, minhas últimas horas. E eu quero te pedir desculpa porque fui junto com você. Tudo bem, sem problema. Eu não guardo rancor disso, não. A gente podia ter se dado muito melhor antes, sabe? Mas eu não tenho rancor disso, não. Não se preocupe com isso, não. Teve choro também num desabafo. Eu juro que eu estou tentando nessas provas. Eu estou tentando o meu máximo. Mas, olha... Hoje foi quase. Confia, tá? Eu também chorei. Chora assim, mas confia. Tá bom. Brinca. Não é? Só acaba quando termina. Alegria mesmo, só de quem pegou o chapéu de fazendeira mais uma vez. A divisão de tarefas foi orquestrada. Cavalo, bale. Mini cabra, flor. Ovelhas. Flora. Ovelhas, flora. Porco, Gilson. Gilson. Aves, Fernando. Aves, Fernando. Horta, Nessa. Horta, Nessa. Lixo, Babine. Ramboverão. Bora? É fazendeira, não é noiva não, pô. Aê, obrigado. Gui, urivaca. Olha só a cooperação. Touro, Gui. Minhas cabras, flor. Vevelhas, flora. Vou colocar Gilzão. Para cuidar dos pitocos. Eles são muito lindos, gente. Horta e planta, Nessa. Lixo. Vou colocar Babine. Todo mundo que eles não gostam, eles põem no lixo. Porque eles acham que a pessoa é um lixo. Enquanto isso, 2 a 0 para os animais. Vai, menino. Uou, uou, uou. Vamos. Entrou, vai lá, filho. Vai lá, filho. Acelera o passo. Eu botei moral. Eu botei moral. Luana. Fugiu um porco. Gente do céu. Passa. Passa, passa, passa. Vai, 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 vai. Vai. Gisele, ainda incomodada com quem duvidou da dor no braço, estava de olho em Albert. Seu amiguinho Albert, na hora que eu estava falando ali, ele e o Sasha falando, olha lá como o ombro está soltinho. E ó, essa fazenda sem esse furacão não tem graça. O braço ficou bom, né? O braço ficou bom. O ombro ficou soltinho. Gente. Eu. É hora de me defender? Vota em mim, vota em mim, vota em mim. Foi um milagre, hein, parceiro? Eu tenho que ficar, tenho que ficar, tenho que ficar. Tchau, peço. Vota em mim, vota em mim. Chegada a hora das pioas saberem quem o público salvou na votação. E a primeira pioa que vai voltar com mais força para o jogo em busca do prêmio, que está com o pé mais pertinho da grande final, é você. Se joga, vai lá nessa. Volta, garota. Volta, garota. Obrigada. Ai, meu Deus. Obrigada, boa sorte. Carmen, obrigada. Vai nessa. Tocou a bosta. Alimitável, rosa. Gisele ou Flora? Quem seguiria na corrida pelos dois milhões de reais? É você. Flora, pode voltar, garota. Vai lá, garota. Vai lá, garota. E eu te desejo, do fundo do meu coração, tudo de melhor. Obrigada, gente. Tchau, Gi. Ai, estou livre. A volta de Flora foi bastante comemorada. Obrigada. Quer saber como foi a movimentação na sede após a saída de Gisele? Não perca hoje à noite, a Fazenda. E aí, oi.